O que é que isso está fazendo? O que é que o Camilo não é quebrou? Aqui é para... Ô, papá, papá, até vamos beber, até vamos beber, é bom ele já! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Vamos direto! C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, Moloto! En direct, un accueil chaleureux pour Martin Fayoulou! C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, Moloto! Merci à Cimpi-DS, merci à Patricia Bollet, collègue Tanzinga, bonsoir en direct de Kinshasa. Miss Mongo, Pameski, Katkile, Ambar, bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes en direct de Kinshasa. C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, Moloto! C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, Moloto! C kan là, tu sais s'amanduler n'est pas une question ! C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, Col inherite acquaintance ! Ca va maintenant et bienvenue, brés Soudain, mon nom est un업 d'évoting, C'est incroyable ici au заметbon de Mouaneux, C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, C'est incroyable ici à Kinshasa, Nadej Likélingué, Amém! 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 C'est incroyable! Amém! C'est incroyable! Amém! 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 Boa noite, meusheureiros,uteis dos EUA, bom dia do Kinshasa! Boa noite, meus companhia, meu companhia, já me deixou, a minha vida, eu sou eu a sua vida, eu sou eu o nosso país, eu sou eu o nosso país, eu sou eu o nosso país! Boa noite, Jean-Luc Louquê Beladio, Obrigado. 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 Desde Manchester. Korty Korty, bonsoir. Distante-sega, desde Brazzaville. Fichunan Kanzi, desde Belgique. Presley Elvis, desde Paris. Kongo Mboka, Ritamalu Malou. Bonsoir. Ritamalu Mboka, Ritmoulis, Komunis. Ritamalu Mboka, Ritamalu Mvoka. Ritamalu Mbako, Ritamalu Mboka. Eh São Tap Swedish? Gérard Figma Lyon, desde Aéololande, Julia Kikassa, Patricia Kisakissa, Gérard Figma, Kikassa, 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 Kikassa. Gérard Figma, Kikassa, 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 K Obrigado, Jean-Marie Lébobos. 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 E aí... 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 Nós estamos em Pasta da Corte! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 a liberdade a tudo isso é claro 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 a tudo é claro a tudo isso 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 é claro a tudo é claro a tudo isso 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 é claro Obrigado. 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 Agora, nós chegamos ao quartel A, aqui na Kinshasa. Para as conhecidas melhor as vinas de Kinshasa ou do Chango, agora estamos no quartel A. Sabe, 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 Sabe! Sabe, Sabe! Sabe! Sabe, Sabe, Sabe! Sabe, Sabe, Sabe! Sabe, Sabe, Sabe! Sabe, Sabe! Sabe, Sabe! Sabe, Sabe, Sabe! 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 Sabe! Sabe, Sabe, 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 Sabe! Sabe! Sabe, Sabe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Agora, nós estamos chegando a passar a entrar abattoir. Agora, nós chegamos ao nível de dois bons homens. Vamos lá. O que, o que? Vamos sair, vamos sair, vai sair. Ele vai passar 15 minutos aqui aqui em Kinshasa. Boa noite, mulheres congolaises, desde os Estados Unidos. Música, coféca, mamí, kitoko, blazer, diétez ua. Merci, les nouveaux agents de Kim Chassar, en direct. Música, coféca, mamí, kitoko, blazer, diétez ua. Música, coféca, mamí, kitoko, blazer, diétez ua. Mami Kito Copari, em França. Bom Mali Wanzha, bom dia. Não é o montagem, é o diretor.